Música Boa noite galera Pra quem não me conhece, eu sou Vinícius Leite E hoje eu vou tocar algumas músicas aqui pra vocês Música Aqui senta a hora chambeira, só em barco de cerveja é minha companhia Minha cerveja está tão cheia e parece vazia sem você E onde está fazendo uma arra no arque de luta alemada Ainda está acabando o dia e o mês, ruim e tudo que tem Melhor que se esquecer Que todos nós, todos nós, que o mundo só falta bem A nossa lua de mel no nosso casamento Vamos tudo acreditar nesse seu ferramento Agora estou sozinha De copo cheio cheio o coraçãozinho Tô me tomando para as novidades Vai ser difícil me apaixonar A culpa é sua Forte, sempre, agarro, de perigo Acreditar na boca não tá dançando Eu vou contido quando essa vida vai virar Até você voltar Música Música De todo o nosso corpo é nossa E nosso apartamento A nossa lua de mel no nosso casamento Como pude acreditar nesse seu joramém Tambores pro sol Música De copo cheio cheio o coraçãozinho Tô me tomando para solidar e fim Vai ser difícil me apaixonar A culpa é sua Forte, sempre, agarro, de perigo Acreditar na boca não vai conseguir Eu vou continuar essa vida Eu vou continuar essa vida Eu vou continuar essa vida Até você voltar Música Até você voltar Música